Cerca de 1% dos bebês que nascem tem algum tipo de malformação congênita. Grande parte delas podem ser identificadas durante a gravidez graças ao pré-natal. Em alguns casos pode ser necessário um tratamento cirúrgico. Por isso a importância de fazer os exames de rotina para se planejar no caso de algum problema. Aqui comigo no estúdio está o médico cirurgião pediátrico Luciano Agratenório. O percentual é pequeno, mas se representar isso dentro de um seio familiar é super importante. Porque afinal de contas a individualidade do cidadão precisa ser preservada, respeitada, ter direito à vida. Exato, Miguel. Apesar de a gente achar que 1% é pequeno, mas esse 1% pode chegar até um percentual maior. Se a gente fizer estatisticamente uma pesquisa, a gente vai ver que em cada 100 nascimentos vivos, você pode ter até 3 crianças com algum tipo de malformação. Só que essa malformação no bebê, ela pode ser uma malformação, diria, de pequena monta, ou seja, uma formação que não é complexa, até malformações de uma alta complexidade. Antes de entrar mesmo no problema, eu queria saber qual é a origem dessa malformação. Se fala muito de problemas alimentares, do consumo do tabaco, do álcool, das drogas injetáveis, do crack, da guerra química, enfim, do mosquito da dengue. É tanta coisa para nos preocupar que o cidadão... Qual é o percentual disso? Por que ainda persiste essa malformação? As malformações congentas, a gente diz que elas são multifatoriais. Não existe uma única causa que determine um tipo específico de malformação. Por isso que a gente, quando fala assim para a população, a gente diz que ela pode acontecer por problemas cromossomiais, por problemas de alteração no cromossoma. Ela pode acontecer por problemas ambientais e pode acontecer também por algum catástrofe, vamos dizer assim, alguma anomalia do desenvolvimento do feto, ainda naquela época que ela está intraútero, no início da fecundação e no começo da gestação. E toda malformação, ela pode ser detectada, dependendo do histórico do paciente? Isso é importante nessa profilaxia, nesse diagnóstico? É extremamente importante, Miguel. Nós vivemos hoje uma época completamente diferente da década, por exemplo, de 70 e 80, início dos anos 80, onde estava se iniciando a utilização do ultrassom gestacional. Nesse período que nós estamos, houve realmente um avanço muito grande da tecnologia, principalmente na área da ultrassomografia, e que tem sido, assim, um fator determinante na melhoria ou na detecção dessas patologias ou dessas malformações dos bebês. Você imagine um bebê que nasce e que você vai detectar um problema grave na hora do nascimento. O que é que o ultrassom faz? E eu digo assim até para a população. Às vezes a gente fica, ou a própria família fica angustiada quando tem uma notícia dada por ser obstétrico, por ser um médico, aquele bebê pode ter um tipo X de malformação. Mas a grande vantagem para o bebê e para a família é que ela vai poder ser acompanhada, por exemplo, por um especialista, no caso, ele já está sendo acompanhado pelo obstetra, provavelmente vai necessitar de um cirurgião pediatra que vai orientar e vai planejar o melhor tratamento para aquele determinado tipo de malformação. Algumas, a intervenção, inclusive, antecede o nascimento. As pesquisas avançaram tanto que essas intervenções, elas antecedem o nascimento. Exame de imagem pode apontar essa situação? O Brasil já tem esse tipo de situação? A Lagoas já tem esse tipo de situação? A Lagoas ainda não. Você está falando especificamente da cirurgia intraútero desses bebês. Existem alguns polos de desenvolvimento no mundo para alguns tipos específicos de patologia. Por exemplo, no IMIP, aqui vizinho, no estado de Pernambuco, que é o IMIP, é o Estudo de Medicina Infantil de Pernambuco, eu tenho conhecimento que há um estudo em desenvolvimento com uma das patologias que a gente chama hérnia diafagrimática. Então, são locais pontuais, São Paulo, na USP, que se trabalha com tipos específicos de patologia, mas não é uma coisa ainda disseminada, nem no mundo, nem no Brasil. São polos específicos de pesquisa para determinados tipos de patologia. Agora, vê o quanto é importante, primeiro, esse pré-natal e a intervenção profissional, é porque isso pode determinar a vida do bebê, a vida da família, porque é um ente muito esperado. O nascimento transforma a família como um todo. E o que se espera é que o nascimento saudável, o desenvolvimento e a evolução da própria vida. Exato, Miguel. E esse, para mim, é o fator que mais foi determinante no planejamento do tratamento desses bebês ou dessas crianças com algum defeito congênito. Foi a possibilidade de um diagnóstico precoce, porque quando você tem um diagnóstico de uma patologia complexa, você já vai saber que aquela criança não pode nascer em qualquer local. Ele tem que nascer no hospital terciário, que nós chamamos, que disponha de um UTI neonatal, que disponha de uma equipe de intensivistas neonatais, que possam permitir ou coroar o tratamento, porque a cirurgia em si, a maioria dos problemas, ela vai conseguir resolver. Mas não é só a cirurgia. Eu preciso de um complexo, eu preciso de um hospital capacitado, eu preciso de uma equipe de intensivistas que esteja habilitado no tratamento das patologias cirúrgicas neonatais, como eu disponho na Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Eu preciso de que a gente tenha condições de assistir esse bebê até ele ter condições de alta. Tem alguns tipos de patologia, por exemplo, do trato gastrointestinal, em que a criança vai ficar impossibilitada por dias e, às vezes, até mês, sem poder se alimentar. Então, o que é que eu preciso? De que os intensivistas propiciem uma forma de alimentar, isso existe, que a gente chama nutrição parenteral total, para que esses bebês possam vencer essa etapa em que eles estão na recuperação de uma correção de uma patologia complexa. Então, assim, esta é a grande vantagem que a gente fala aqui, de você fazer um acompanhamento médico durante a sua gestação. Porque todos os exames que forem necessários, com certeza, esse obstetra vai pedir e vai orientar a que essa família procure a melhor forma de que esse bebê, como você bem disse, que é o centro da família, vai ser o que ele idealizou, que está esperando para complementar aquela família. Até para deixar a gente tranquilo, a população aqui de Marcial de Alagoas, a nossa rede médica, ela atende quais casos, em que casos ela tranquiliza a família? Esse foi um ponto extremamente importante, Miguel, e sempre que eu estou na mídia, eu procuro enfatizar isso. Hoje, dois hospitais públicos, que você pode, vou falar do privado, a gente é a Santa Casa Misericórdia de Maceió, nós temos hospitais como o Hospital Unimed, que tem condições também de atender, mas hospitais públicos, especificamente, o Hospital Universitário e alguns casos de patologia cirúrgica neonatal, na Maternidade Santa Mônica, mas também limitado, porque lá o número de leitos é escasso. Então, sempre aproveito, quando eu estou na mídia, que a gente tem um hospital exclusivamente SUS, que se chama Hospital Nossa Senhora da Guia, que nós estamos com o serviço de cirurgia pediátrica sem funcionar, ou paralisado por falta de contratualização, Miguel. Imagine que o serviço de cirurgia pediátrica da Santa Casa, do qual eu sou o coordenador, nós atendemos por mês mais de 500 crianças no nosso ambulatório. Então, se você imaginar que nós estamos parados há nove meses, são 4.500 crianças que deixaram de ser atendidas e ter seus problemas resolvidos por falta de contratualização entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia, em que lá também nós vamos poder dispor de todo esse tipo de tratamento que a gente está aqui conversando e que eu posso dispor para a cirurgia, para a saúde suplementar, que é na Santa Casa Farol. Em números, quais são as principais cirurgias pediátricas após o nascimento? Miguel, a cirurgia pediátrica, eu sempre digo, é a profissão, ou seja, a especialidade médica que mais lida com patologias distintas, porque nós praticamente, nós atendemos o bebê desde antes, desde a sua fecundação até o período da puberdade e depois da puberdade. Então, eu, por exemplo, ontem eu tratei de uma criança de 16 anos, operei, ontem ou ontem, uma criança de 900 gramas. Então, assim, é talvez a especialidade que lide com o maior número de cirurgias, seja a cirurgia pediátrica. E, como nós conversamos aqui, existem as cirurgias comuns do dia a dia da cirurgia pediátrica, que são as renias, as mal-exposições dos testículos, os hemangiomas, os tumores, mas a gama de patologia é muito extensa, Miguel. E as chances de recuperação são totais, não? A maioria das patologias vai permitir uma recuperação de quase, praticamente 100% desses bebês. As patologias ditas ambulatoriais, essas não tem nenhuma dúvida que esses bebês vão sair sem nenhum problema. Cito, a título de exemplo, até porque o nosso tempo é exíguo, uma patologia que foi referência para a cirurgia pediátrica no mundo e no Brasil inteiro, que é a atresia de esôfago. A atresia de esôfago nada mais é a impossibilidade da criança se alimentar, porque o esôfago não permite a passagem do alimento, porque ele está obstruído. Então, no início da cirurgia pediátrica, que é uma especialidade no Brasil ainda inteiramente dia nova, com menos de 100 anos de atividade no Brasil, a patologia atresia de esôfago, o índice de sobrevida era precário. Hoje, por exemplo, nos principais serviços do Brasil, inclusive aqui em Alagoas, nós temos um índice de sobrevida perto de 100% para esses bebês. Agora, a localização do nascimento, eu quero puxar isso porque está um modismo muito grande, os partos naturais em casa, no mato, voltou essa onda, dos naturalistas, o parto humanizado. Isso traz uma certa, vamos dizer assim, um certo cuidado da família. E o aconselhamento é necessário, porque, às vezes, até mesmo por falta de condições no interior do Estado, a criança vai nascer dentro de casa, como nasceram os outros 13. Não é verdade? É verdade. Mas, nesse, 1% pode ocasionar de vir esse com a malformação. Exatamente, Miguel. A gente tem a oportunidade, eu sou diretor do Hospital Nossa Senhora da Guia, como eu lhe falei anteriormente, em que a gente tem lá, em média, 450, 500 partos por mês, e, às vezes, até mais procedimentos do que esse número. E o que a gente prioriza lá é o incentivo ao parto normal, porque a gente também existe uma disparidade muito grande em números no Brasil de indicação de partos cirúrgicos, que a gente chama de cesariana. Para você ter uma ideia, o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde é entre 20 e, no máximo, 30% de partos cirúrgicos. Lá no Hospital Nossa Senhora da Guia, nós somos um dos únicos hospitais aqui de Alagoas, que a gente tem um índice de parto normal acima de 60%. Isso é uma conquista fantástica. Nós somos também um hospital, isso tudo SUS. Lá é um hospital exclusivamente por SUS. Além disso, nós temos o selo da Unicef de Hospital Amigo da Criança. E lá, todas as crianças são aumentadas ao peito. Então, ter o parto normal é extremamente aconselhável. Agora, em ambientes, no meu modo de entender, e a vivência que eu tenho do hospital, em que você tem assistência do obstetra, que você tem assistência do neonatal, e que você tem assistência, na hora da necessidade, de um cirurgião pediátrico que possa assistir aquelas poucas crianças que nasceram com defeito, que a gente fala em pouca, mas se você colocar 1 a 3% numa população, vamos supor, do hospital que eu dirijo, 500 partes por mês, se você colocar 1%, nós vamos ter em torno de 5 crianças precisando de algum tipo de tratamento, ou precisando do cirurgião, e também de um ambiente que tenha condições de tratar a patologia que aquela criança apresenta. Conversamos com o doutor Luciano Agra Tenório, cirurgião pediátrico. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, Miguel. Em revelo também. O Pão de Especial fica por aqui, nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã. Lembrando que tem reprise às 8h50 da noite. Até lá.